ARIEL DA SILVA MAN DEFROYCE THANKS PELO BITMAN Este é para todos os criticistas DJ Calibra B-Jet B-Record Vagalumes in the hills Yo Este é para todos os criticistas Tentando me desanimar Para todos os invenções Os calmeiros vão me ver parar É melhor relaxar É melhor arranjar um banco E se sentarem Pô, eu só não paro agora Vou mais além Para que as maldições Aqui não valem Pô, os dois eu comigo Tô vencendo os inimigos Poco a pouco Subindo de patamar Estarei no topo E daqui a pouco Aqueles que lançavam poucos Diziam que ARIEL DA SILVA Escriam como um louco E não querem saber Como é que cheguei no topo Qual foi até que eu mal ensinou Só um pouco Nem posso dizer quantas vezes Fui espacinhado Fui humilhado Criticado por lutar E assim eu estou no barco Deus já está no leme Veio até minha estrada Faço um cacho Não entende Chava, 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 chava